Senhoras e senhores, tudo bem? Meu nome é Emílio Zagari, com 42 anos eu sofri um AVC isquêmico, eu não andava, eu não falava nada, 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 mas agora tá tudo bem, tá lindo, zoio, a vida é hoje. Após as dificuldades impostas na vida dos entrevistados do documentário, zoio, a vida é hoje, tem aquela pergunta, e agora? E agora? Ora, o agora está ligado ao hoje. Agora, eu tenho minha vida preenchida, é, claro que eu gostaria de ter, é, é, não trabalhar tanto, mas não tenho nada, não tenho outra coisa pra fazer. Agora, eu, eu, quando eu saí da sala de cirurgia, é engraçado, eu já senti um alívio, e é engraçado que as pessoas me falam que eu mudei muito, até teve uma que falou pra mim, é que eu pareço até outra pessoa. Graças a Deus, continuo fazendo tudo. E agora eu quero, é o meu objetivo de vida, é, implantar esporte pra deficiente aqui em Ilha Bela, a energia da ilha me motiva cada dia mais a ser uma pessoa melhor, sabe? E agora, depois do meu acidente, eu aprendi que pelo apoio que eu tive, da minha família, sempre família é tudo, tá bom? Que agora é uma nova realidade que você precisa aceitar, mas que ela pode ser melhor, ela pode ser diferente. Agora, daqui pra frente, determinar algo certo e seguir naquela direção que você estipulou. E agora, seguir em frente, errando e aprendendo, acertando e aprendendo, mas principalmente seguir buscando a maior parte de momentos felizes. Agora, no futuro, a Deus pertence. Eu tento não fazer planos para o futuro, principalmente pra não me desapontar. E agora? O agora é continuar vivendo, não me deixar abater. E a gente tem que contribuir do jeito que a gente pode, por exemplo, não só dando palestras, mas de repente quando a gente fica sabendo de alguma pessoa que se lesionou e que não está lidando bem com a situação, então, é tentar ir visitar, contribuir de alguma forma, explicar que a vida não parou ali. E agora? Agora é continuar vivendo, continuar na luta. Digamos assim, eu preciso pular daquele lado. Eu vou batalhar, eu vou trabalhar, eu vou pensar como eu tenho que fazer e vou conseguir. Eu sei. Sabe uma coisa que eu levo sempre comigo? Que eu não devo desistir. Agora é tocar a vida pra frente, né? Continuar trabalhando, continuar sendo espelho para os meus filhos, continuar sendo luz para as pessoas que precisam de luz. E agora? Eu não fico esperando muito da vida, não, para ser feliz. Eu acho que a felicidade tem que também ter essa coisa. Às vezes tem momentos que você tem que lutar para conseguir coisas, tem momentos que deixar um pouco a vida levar, porque às vezes ela vai te conduzindo para algumas situações que é melhor até para você. Então eu enxergo a vida hoje assim como uma mudança de cenário do que era antes e do que é hoje. E eu sou o ator. Então se eu era o ator na parte que conseguia fazer tudo, hoje eu sou o ator que consigo tão somente rodar. Então eu vou rodando, vou rodando, vou rodando. E agora, rapaz? Existe uma frase de um filósofo francês que diz o seguinte, não importa o que fazem do homem, mas o que o homem faz com o que fizeram dele. Eu sei o rumo para onde eu estou indo, mas aonde, aonde, onde a gente vai chegar mesmo, só Deus sabe. É o que Ele quer para a gente. Ele quer para a gente.